2020 já está gravado na história como o ano que virou o mundo de cabeça para baixo, com incêndios florestais, explosões, terremotos, ovnis e, obviamente, a pandemia da Covid-19. Após 130 anos preservada na cidade de Jaipur, no estado indiano do Rajastham, uma múmia egípcia foi retirada da proteção de vidro por em que se encontrava. Acredita-se que a múmia de aproximadamente 2.400 anos é de uma mulher chamada Tutu. Fotos da múmia surgiram recentemente nas redes sociais. A decisão de retirar a múmia depois de tantos anos mantida dentro de uma proteção de vidro foi tomada por causa das fortes chuvas que têm assolado as áreas secas do Rajastham. A água conseguiu entrar no Museu Albert Hall, onde a múmia estava mantida. Depois de serem notados danos no edifício provocados pela água, o museu optou por retirar a peça do lugar. O diretor do Departamento de Arqueologia e Museus do Rajastham, Prakashandra Sharma, disse à mídia que as enchentes deixaram todos os arquivos encharcados e fizeram com que o nível de água no escritório do museu chegasse a cerca de um metro e meio. Os documentos danificados estão sendo tratados, enquanto o museu fechou suas portas para os visitantes por pelo menos uma semana. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se no nosso canal e ativar o sininho para não esquecer nenhum vídeos novos no canal. Tchau!